Se já não me queres O meu coração está preparado para ouvir O que tu não tens coragem para dizer Se já não me queres o que fazes aqui Nunca me disseste o que sentes por mim Sabes que te amo e faço tudo por ti Eu não quero que este amor acabe assim Eu faço tudo por ti Quem sou eu para ti? O teu silêncio me incomoda Quem sou eu para ti? Pois a cabeça anda à roda Quem sou eu para ti? É a pergunta que eu te faço Mas tu nunca tens resposta para dar Quem sou eu para ti? Olhos nos olhos eu pergunto Quem sou eu para ti? Vivas calado no teu mundo Quem sou eu para ti? Trás-me um beijo e um abraço Mas tu nunca tens resposta para dar Quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti? Se já não me queres por mim podes partir Nunca andes comigo só por eu querer O meu coração está preparado para ouvir O que tu não tens coragem para dizer Se já não me queres o que fazes aqui Nunca me disseste o que sentes por mim Sabes que te amo e faço tudo por ti Eu não quero que este amor Eu não quero que este amor acabe assim Eu faço tudo por ti Quem sou eu para ti? O teu silêncio me incomoda Quem sou eu para ti? Pois a cabeça anda à roda Quem sou eu para ti? É a pergunta que eu te faço Mas tu não te tens resposta Para dar Quem sou eu para ti? Olhos nos olhos eu pergunto Quem sou eu para ti? Eu escalado no teu mundo Quem sou eu para ti? Dás-me um beijo e um abraço Mas tu não te tens resposta Para dar Quem sou eu para ti?